Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá boa? Tá bom? Não tá? Ah, já sabe, vamos ficar! Eu vim trazer aquele vídeo da alegria das paletas, Brasil das paletas, que eu não usei. Vamos descobrir porquê. E sim, eu quero que vocês comentem muito e me digam qual usar primeiro. Começando por essa belezinha aqui, que custou um rim. Olha como ela é linda! E vou mostrar as cores pra vocês. Tem um espelhão e tem essas cores aqui, ó. Nunca passei o dedo na bicha. Tá aqui maravilhosa. Ela traz os nomes das cores dela aqui. Cada sombra, ó, traz seu nome abaixo. Sim, eu vou usar, se vocês votarem muito qual que querem que eu use, né, qual a ordem. Vamos para a segunda. Essa daqui é uma cara que eu não usei. Essa daqui não é tão cara assim. Olha, que belezinha. Cabe na mão, cabe em qualquer necessaire. É tanto que foi lançada a rosa agora nesse tamanho. Tem um espelhão também, você pode levar só ela na viagem. E tem essas cores aqui super usáveis, que numa viagem você levando ela, você já pode usar como pele, como rosto, como pele, que eu falo é blush, como olho, como iluminador, como tudo, Brasil. Porque, olha, é essa perfeição. Tá aqui, ó. Não encostei o dedinho. E essa é um xodozinho, porque eu amo as cores, amo lilás. Vocês que vão me dizer aí qual usar primeiro. Deixa eu desligar aqui, que tem uma intrusa enxamando. E também da dona Nina Secrets. Ô, dona Nina, dá pra parar de ficar lançando essas paletas bonitas pra gente? Olha, gente, essa beleza aqui. Olha como ela é linda, né, essa embalagem. E agora eu vou mostrar as cores pra vocês. Também tem um espelhão. Olha essas cores. Provavelmente, algum dia eu abri pra alguma coisa, enfiai um dedo aqui, né? Mas olha esse negócio que parece sereia, dessas que são mate. E aí os cintilantes não têm esse relevo. Mas não consigo encostar o dedo. Vamos para a próxima. Até agora já temos três. Essa daqui é uma que não custou caro, Brasil. De verdade. Mas eu comprei pelas cores. Ó, essa aqui é da Febela. Eu comprei essa e quatro pequenininhas. Quando eu for a Maringá, eu vou levar. Gente, eu achei que eu só tinha quatro parentes femininas lá em Maringá. E eu comprei quatro paletinhas. Tem mais. Alguém vai ficar sem. Ó. É essa daqui. Olha esses tons aqui. Que eu não consigo nem sequer encostar o dedo pra saber se é mousse, se precisa de cola pra colar. Eu não consigo. De tão lindo que é. Olha esse marrom coringa que dá pra fazer qualquer olho. Eu não consigo, Brasil. Diz aí pra mim se vai ser essa da Febela. Essa aqui é uma Baratex. Vamos para a próxima. Mais uma da Febela. O nome dessa é Carnaval. Não, eu não pulo Carnaval. Eu comprei pelas cores mesmo. Olha as cores. Que incríveis. E também tem esses tons, esses tons aqui no meio. Tem tons cintilante. Tem esses tons com glitter. E tem esses tons mate. A Febela. Nem sei quem é essa Febela, gente. Não me achem ignorante. Eu vou procurar quem é. Eu vou ver se ela tem outras coisas. Agora essa daqui é da Lyrix. Por que eu comprei essa paleta da Lyrix? Deixa eu mostrar pra vocês. Por conta do relevo. É uma paleta de brilho. Aleatória de um tudo. Comprou pra usar? Eu tenho várias. Eu comprei pelo relevo. Olha que coisa bonitinha. Não parece aqueles marshmallow que a gente faz? Sei lá, uma cobertura de bolo? Eu tenho dó de passar o dedo. Não sei porque eu tenho dó de passar o dedo, Brasil. Vamos pra próxima. Uma da da Pop também, que é baratinha. Nunca passei o dedo também, ó. Essa daqui também tem cores incintilante e cores opacas. Olha esse amarelo, que lindo. Esse laranja. Dá pra fazer várias transições de olho. Vários olhos lindos. Mas eu nunca consegui tocar nela. E aí? Qual vai ser o desafio? Qual que vocês vão querer que eu toque? Agora, essa daqui é ridícula. De barato que eu paguei. Mas eu não consigo tocar. Olha essas cores. Brasil, eu sou um pavão. Eu gosto de muita cor. Olha essas cores. Olha que linda. Nem tem marca. Eu nem sei o nome dessa marca. Chama Pandaraz. Paleta de sombra. Yes, eu acho que é o nome da marca. Diz que é uma marca profissional. Profissional make-up. E tem essas cores lindas aqui que eu não consigo tocar. E aí? O que vocês me dizem? E eu saio assim com o olho sem maquiagem. Ai, essa é uma da Unimakeup que eu fiquei tentando comprar várias vezes e os fornecedores não me entregavam porque tinha acabado. Gente, olha essa paleta da Unimakeup. Eu acho que eu paguei 10 reais nessa paleta. Essa daqui eu lembro que ela é mais jovem. Mas eu não consegui usar também. E eu disse que eu ia fazer altos looks com ela. Eu gosto de fazer delineado colorido. E eu disse que eu ia fazer e não usei pra nada. Aqui. E aí o total até agora já são 3, 6, 9. Até agora já temos 9. 9 paletas sem uso. Ai, gente. Essa também da SP Colors. Olha, eu comprei. A senhora não quer a grande. E olha que tamaninho veio. Veio tão pititica. E eu tenho paixão por miniatura. E olha essas cores. E é um dupe de uma da... Da MAC. Olha. Olha que linda. Eu nunca passei o dedo. E tem cheirinho. Senti agora. Não é linda essa? Essa aqui é linda. Então já temos 9 e 10. Essa daqui... Deixa eu ver se tá deslacrada, tá? É uma da SP Colors também. A SP Colors ganha meu coração nas paletas. Eu só preciso usar. Eu comprei por causa desse aqui marmorizado. Nunca usei. Nenhum deles. Tá vendo? Não passei o dedo. Aninha! Conta aí pra mim qual que é pra eu usar. Val! Meninas, me ajudem. Olha essa daqui. É outra que eu comprei achando que era gigante. E quando chegou era pequenininha. A Juju tá aqui do meu lado, gente. Ela que tá me dando as paletas. Vocês sabem. Já sabem o 80 tipos de ódio dela, né? Tá ligado? Olha que linda essa paleta da Ruby Rose. Sem falar que ela é em miniatura. Essa daqui eu nunca nem tinha aberto mesmo. Ela vem com esse plastiquinho aqui. Tudo cintilante. Na foto era linda, mas eu achei que ela era gigante. Aí chegou em miniatura. Olha que linda! E aí, Brasil? Qual que eu uso primeiro? Perdi as contas. Essa daqui também da Ruby Rose. Adivinha por que eu nunca usei essa? Super usável. Cores normais, ó. Dá pra fazer qualquer tipo de olho clássico, simples. Eu não usei essa porque foi o meu primeiro recebido da vida. E aí eu nunca usei. Mas eu vou usar. Inclusive, acho que eu vou usar amanhã essa. Não sei se eu vou conseguir tocar o dedo. O que vocês acham? Tem mais? Temos mais, Ju? Não sei quantas paletas são, gente. Agora que tá separado por marca, vou ter que botar cada uma na sua marca e vou usar, né? Essa aqui também tá na caixa. É da Dalla, que é outra marca que eu sou apaixonada. Mas eu tenho essa paleta aqui deles que eu nunca usei. Ó, são todas mates. Deixa eu ver aqui no espelho. São... Não, tem cintilante também. Olha essas cores aqui que usáveis. Muito linda, né? Você bota assim na bolsa, tipo, cabe em qualquer necessaire. Você vai embora. Olha essa caixa, que linda. E temos uma última. Na caixa também, Brasil. Da Louis Anse. Louis Anse também é uma marca que eu sou muito apaixonada. Tem um espelhão. Também veio com isso aqui. Nunca abri. Nunca abri. E vem com os nomes. E tem preto. E tem azul. Agora, meninas, diga pra mim. Qual que eu uso primeiro? Brasil, me ajuda! Olha o total. Já perdi a conta. As quantas são? Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Não cai, pelo amor de Deus! Quatorze. E quinze. Todas essas aqui. Essa daqui custou mais caro. E aí? Qual usar, Brasil? Conta pra mim. Qual? Qual? Qual usar primeiro? Olha. Não sei. Continuo com dó. Mas se vocês falarem, Leila, usa tal paleta, eu vou usar, tá bom? Vou fazer uma make bem linda pra vocês. Vocês que mandam. E agora eu vou guardá-las nas suas marcas e vou aguardar o feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostado de ver esse monte de paleta aqui sem usar. Por hoje é só. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.